Olá, boas-vindas mais uma vez ao nosso programa Educação e o Ser Futuro, com o SIG Gregory de Mello, ou à portuguesa Gregório de Mello. Temos connosco um convidado, o Sr. José Sarúdio, que vamos continuar a nossa conversa. Sr. José Sarúdio, muito obrigado mais uma vez por estar cá presente. Acabamos a primeira parte a falar entre ilhas, viagens entre ilhas, quando o avião chegava a São Miguel, ou à Terceira, ou mesmo a Santa Maria. Não muito ultimamente, porque já não há aviões diretos, mas a São Miguel ou à Terceira, a pessoa, se quisesse chegar às flores, levava todo o dia a chegar lá, porque o avião ia de São Miguel para a Terceira, para a Horta, e depois Horta para as flores. E não todos os dias. E não era todos os dias, era verdade, não era todos os dias. Tinha que estar num hotel, e se faltasse o avião, e era de verão, podia estar lá uma semana inteira à espera do avião, estava tudo lotado. Seria, neste caso, o futuro dessas viagens, eu sei que hoje estamos bem servidos, melhor servidos, não vou dizer bem, mas melhor servidos, com companhias que já estão deslocando de New York até, de New York, JFK, e de Newark, de Boston continua, Providence já desistiu, não foi? Portanto, a situação de Providence é a pena, já foi dito que havia um grande sucesso do aeroporto de Providence, a convidar, além da nossa comunidade, todos os americanos que podiam descobrir as ilhas dos Açores. entraram, saíram, as últimas conversas que eu tenho acompanhado, não há, de facto, nenhum plano para que os voos voltem a Providence, diretos para a Ponta de Alegada, que é uma pena. É pena, é pena, porque eu sei que havia muita gente de Connecticut que vinham cá ter Providence, que era muito mais conveniente, porque para estacionar o carro era mais barato, o aeroporto mais pequeno, não havia aquela confusão toda com Boston, mas será no futuro? Vamos lá ver. Já não é para mim, já não é para mim, mas de qualquer maneira. Então, falando dos Açores, ok? Falando dos Açores, porque somos dois açorianos, e penso que o futuro vai trazer muito mais povo, os Açores já estão prontos a receber essa multidão de gente, com esses voos todos que estão acontecendo, de New York, JFK, de Newark, New Jersey e de Boston. Os Açores estão prontos a receber essa gente toda? Muito bem, eu queria dar aqui uma pequena explicação daquilo que eu entendi relacionado com o arquipélago dos Açores. Portanto, nós vivíamos da agricultura e da pesca. Era uma banca, uma panela de três pés que faltava um, faltava o turismo. Portanto, depois que chegou o turismo vindo da Europa, especificamente falando, e também da América e do Canadá, tudo ficou melhor. Mais emprego, mais desenvolvimento, a todos os níveis. Portanto, o arquipélago está pronto a receber pessoas a todos os níveis. Há o nível de um hotel de cinco estrelas, que já temos, temos companhias de renta-car em condições. Portanto, o oceano hoje, no meu entendimento, já não precisa de emigrar para o Brasil, para o Canadá e para a América. Suze, eu sei que o tempo também não ajuda, neste caso. Os Açores não é sempre bom tempo, não é? Há janeiro, fevereiro, março, a informação é um pouquinho mais tremida, e depois chegamos a novembro, não vamos dizer a novembro, mas a dezembro também. Só, aquela frequência de aviões, a lotação dos hotéis e aquela parte turística, algum dia, pensa que vai chegar a ser 12 anos por dia, a ser, neste caso, 80%, 90% de ocupação, nos hotéis e nos transportes? Há clientes para todas as estações, não é? O que o governo tem que fazer é continuar a promover o destino Açores, em vários sítios. Portanto, nós, para que tudo seja verde, é preciso que haja a chuva, não é? E não é quando as pessoas querem viajar. Mas quando as pessoas, em vez de chuva, têm neve, têm snow, é muito pior. Portanto, essa situação do tempo, é preciso que haja sempre uma boa informação, porque a pessoa saiba o que é que vai encontrar, não é? Eu penso que um erro da parte do governo açoriano foi não ter promovido aos açorianos, especialmente, que uma segunda casa fosse na ilha de origem. Muitos dos açorianos, milhares e milhares deles, têm uma segunda casa na Flórida, porque a Flórida tem melhor tempo, melhor clima do que nos Açores. Mas, eu penso que nós temos grandes oportunidades de continuar a promover, perante nem só a nossa comunidade, mas também para as outras comunidades, porque muitos dos nossos filhos e netos já casaram com outras nacionalidades, em que alguns deles já foram aos Açores e vêm de lá encantados. Ultimamente, tenho ouvido, claro, ainda tenho um irmão que está envolvido na agência de viagens, já não, mas o meu sobrinho, o filho dele, que está envolvido nisso, também já está mais no mercado americano que o português, porque está desenvolvendo o turismo. Mas, com as pessoas que ele lida ainda, estão-me a dizer que está a custar 1.400, 1.500 dólares para chegar aos Açores. Como é que isso pode ser? Um preço desses? Pois, tudo tem a ver com a energia, portanto, nós agora já temos que pagar muito mais quando vamos ao Gas Station, preencher o tanque de gasolina para os nossos... Mas não é, pedi desculpa, não é só isso. Antes disso, já havia passagens 1.200 e 1.300. Pois, eu fui sempre contra o grande aumento de tarifas, neste caso, porque eu penso que tudo isso pode ser diferente, que é ter mais voos, mais frequências, por menos dinheiro. E ao fim de cada ano, vão ganhar ainda mais, porque mais pessoas foram. Portanto, o aumento de preços é contraprodutivo à frequência das pessoas irem visitar os Açores, principalmente para o mercado americano. Então, eu penso que tudo isso vai modificar até que algum dia nós tenhamos a possibilidade também de ter outras companhias aéreas a dar a tal concorrência que o Gregório falou, relacionado com o turismo, para que as pessoas possam ter alternativas. Ora, não é fácil nós irmos para Newark, New Jersey, em vez de Boston, mas nós podíamos ir de Boston para Providence. Podíamos é que ter uma companhia americana, possivelmente, a fazer os voos de Providence para a Ponta Delgada. Sim, sim, sim. É verdade. E acho lá que seja em próximo tempo que isso aconteça, porque pessoas com já duas ou três crianças, não é? Só para as passagens são 8, 9 mil dólares. E depois o alojamento, as comidas e tudo, será uma viagem muito cara e a gente não quer isso. A gente quer que as pessoas vêm lá ver as suas raízes, podem não ser deles, mas dos seus avós, para conhecer aquele paraíso que temos para oferecer. Sr. José Saroude, muitas vezes estamos juntos na mesa redonda, como eu já mencionei, o senhor tem sempre um ponto de política muito engraçado, não vamos falar de política aqui hoje, mas como é que o senhor foi parar à mesa redonda? O senhor está lá todas as semanas, como é que o senhor foi parar lá? Não, eu sou convidado periodicamente, não vou todas as semanas, mas vou quando ser convidado. No entanto, porque se fala só na política, praticamente, no Estado da Nação, o que está a acontecer a nível internacional, penso que teve a ver com a minha entrada na política que fui convidado para ser deputado do Estado de Rhode Island e após essa experiência positiva, eu penso que o Frank Batista, pensou que talvez fosse uma boa ideia, eu viro com... Penso que são opiniões diferentes, cada um tem uma opinião acerca do que se está a passar, tenho tido comentários positivos relacionados com algumas das pessoas que eu vou encontrar, onde é na padaria, no café, etc., onde diz, ah, eu vi o senhor na televisão, gostei muito de o ver e faço depois a pergunta, e os meus colegas? Também gostei, ah, com certeza, é uma simpatia, porque nós, de facto, não entendemos bem, em inglês, o que se está a passar, porque eles não acompanham, há ainda pessoas que não acompanham a política a nível de conversa, etc., que em português ficam mais esclarecidos, mais bem informados, e eu penso que é um programa que tem pernas para andar. É, e vai continuar para sempre. Falando, compreender na língua inglesa, sou natural aqui dos Estados Unidos da América, já vivo cá há 58 anos, fiz anos a semana passada, e mesmo em inglês ainda não compreendesse a política americana, pá, uma confusão, aquele Washington DC faz uma confusão tremenda e vamos parar por aqui para a política. Mas, respeito à sua política, o senhor já foi deputado no Estado de Rhode Island, como é que foi a sua experiência? A experiência foi positiva, portanto, o que nós temos de ter cuidado é não dizer que todos os políticos são corruptos, temos de dizer que a maioria dos políticos possam ser corruptos. Há muita gente boa na política, portanto, a minha experiência foi altamente positiva, eu penso que até deixo aqui um apelo para quem tem um filho, uma filha, um neto, uma neta, um familiar, um vizinho que tenha veia política, que deve avançar, porque o problema que nós temos é que nós temos que fazer limpeza à política. Temos que manter os bons, retirar os não bons e ter sangue novo para entrar na política e especificamente para nos representar, porque nós, na política, somos muito pobres, na parte académica somos fortes, na parte comercial somos fortes, mas na política nós precisamos de mais pessoas da nossa gente para avançar, para nos representar, porque quem não está à mesa não vota. Mas é engraçado porque normalmente uma carreira política começa com um comitê escolar, onde eu estou, envolvido na cidade de Tonton, depois vai para o City Council, pode ir para outros carros qualquer para chegar a ser deputado, o senhor não, o senhor foi diretamente de vida privada a vida política, como é que o senhor lançou isso, como é que o senhor teve essa ideia? Não, é um pouquinho diferente, portanto, o Helder Cunha foi o político que eu tive o prazer de ocupar o espaço dele, ele tinha que sair do nosso distrito e mudar-se para a cidade de Ispravanas, mas numa vizinhança diferente, e depois a organização política da cidade de Ispravanas convidaram-me para eu fazer parte da política, mas para ocupar o espaço do Helder Cunha. Foi aí que eu entrei por ser logo e já representado do Distrito 64, onde me dei muito bem e tive muito gosto de andar a ter essa experiência na vida, porque a gente vai vivendo e aprendendo. Sim, é verdade, vai vivendo e aprendendo. Se o José Saródio já se passou meia hora, é incrível que passas muito rápido, quero agradecer em dois pontos, primeiro, por ser uma pessoa que sempre teve fragilismo, desculpe, meio português, no ramo da agência de viagens, sempre foi uma pessoa correta, honesta para o povo e para os seis compartilhos, as outras agências, agradece isso e também agradece a sua presença cá, estarámos juntos em pouco tempo, se calhar na mesa redonda mais uma vez e muito obrigado à sua visita. Eu é que agradeço, muito obrigado e boa tarde, boa noite para quem nos está a ver e tive muito gosto de estar com o Gregório, e muito obrigado por ser convido. Muito obrigado e o nosso povo em casa, mais uma vez um grande abraço, muito obrigado por estar presente no nosso programa, obrigado ao nosso Portuguese Channel e para a semana voltamos com outro convidado, até para a semana com paz e saúde, boa noite, obrigado. e até para a semana e até para a semana